Hoje o assunto é um assunto interessante e também um pouco polêmico. Vamos falar sobre leite. Bem-vindo a mais um vídeo do canal Doutora Ingrid Serafim. Um canal cheio de conteúdo sobre saúde que vai revolucionar o seu conhecimento sobre saúde. Eu peço que você curta esse vídeo e compartilhe para que mais pessoas sejam beneficiadas com essas informações. Muitas pessoas têm dúvidas. Ah, devemos ou não beber leite? Leite é ou não é importante para a gente absorver caos para a nossa saúde? O leite, na realidade nós ingerimos leite quando a gente nasce, ingerimos leite da nossa mãe. Todo ser, quando nasce, vai ingerir leite da sua mãe. E esse leite que a gente bebe ao nascer é um leite bastante nutritivo, que foi feito exatamente para nós. Mas nós, seres humanos, somos os únicos seres que ingerimos o leite de outro animal quando a gente está na idade adulta. Por exemplo, o bezerro, ele vai lá e ingere o leite da vaca, da mãe dele, no período que ele está lá da amamentação. E após isso, quando ocorre o desmame, ele não ingere mais o leite da vaca. Ele vai comer capim, pastar. E a gente, nós seres humanos, é que temos esse hábito de ingerir leite de outro animal, no caso da vaca, quando a gente entra no período de desmame e até na nossa fase adulta. E claro que nós, seres humanos, não fomos criados para digerir o leite da vaca por toda a nossa vida. Vamos entender um pouco as diferenças entre o nosso leite humano e o leite da vaca, que é o leite animal. O leite da vaca, tá aqui leite da vaca, e aqui o leite humano. Os dois leites, eles são ricos em nutrientes, né? Não estou dizendo que o leite é de todo ruim. Mas o leite da vaca, ele tem quatro vezes mais caseína do que o leite humano. O leite humano também tem caseína, mas o leite da vaca tem quatro vezes mais. Então o nosso corpo, ele não foi preparado para ter que digerir tanta caseína. Além disso, existe a lactose, né? A lactose do leite da vaca, a lactose do leite humano. Mas o grande problema do leite da vaca é a questão da caseína, que é quatro vezes mais. E ela é uma proteína do soro do leite, não é uma proteína do leite, que ela é bastante alergênica também. Além da caseína, existe outra proteína, que é chamada de lactoalburrina, que também está presente no leite da vaca e não está presente no leite humano. E nosso corpo também não é capaz de digerir tão bem. Além disso, tem outro detalhe, porque que algumas pessoas, elas são tão viciadas em leite. Por causa de uma proteína do leite da vaca, chamada de casilmorfina. Como o próprio nome diz, morfina, essa proteína vai se ligar nos receptores opioides do nosso cérebro. Por isso que algumas pessoas, né? E dessa sensação de vício. Por isso que algumas pessoas são tão viciadas no leite de vaca e nos seus derivados. E existe também uma grande sensibilidade de nós, seres humanos, a essas proteínas do leite de vaca, que deixa a gente mais sensível, mais propenso a alergias. Algumas pessoas têm sintomas de alergias que nem relacionam com o leite, nem sabem que pode ser do leite. Por exemplo, se você tem sintomas de dor de cabeça, cefaleias constantemente, todas as ites, rinite, sinusite, aquele ouvido que fica coçando, a garganta, aquela pessoa que tá sempre coçando a garganta. E isso pode ser um tipo de intolerância e alergia à proteína do leite de vaca, principalmente a essa daqui, que é a caseína. Todo mundo acha que o problema é a lactose, que vai ingerir um leite sem lactose, um queijo sem lactose. Todos os problemas estão resolvidos. Primeiro de tudo, que aqueles produtos que são ditos sem lactose, o queijo sem lactose, o leite sem lactose, ele contém lactose, ele é apenas acrescido da enzima lactase, mas ele continua contendo lactose. Então se você é intolerante à lactose, então esses produtos que são lá, ditos sem lactose, na realidade eles têm lactose, mas é acrescido à enzima lactase. Então se você tem algum grau de sensibilidade ou intolerância à alergia à lactose, você vai passar mal também com esses alimentos. E não são apenas os sintomas respiratórios que podem acontecer. Por exemplo, asma também, quem tem asma desde a infância já pode ser um tipo de sensibilidade ao leite, mas também se você fica com constipação. Tem gente que acha que ter intolerância, que ter alergia à leite, é apenas ter sintomas de diarreia e de distensão abdominal. Mas não, você pode também ter o contrário, você pode ter constipação, o seu intestino, ele não funciona direito. Pessoas que vivem com dores articulares, dores nas articulações, as articulações doem, está o tempo inteiro reclamando de dor nas pernas, dor nas costas. Pessoas que estão ali o tempo inteiro cansada, fadigada, sem energia. Algumas pessoas têm tontura, aquela sensação de turvamento visual, aquela pessoa que a gente chama de abdominalada, que ela fica um pouco tonta. Tudo isso são sintomas de intolerância à lactose. Outro dia, eu recebi um paciente que ele falou justamente, doutor, eu comi algo com leite e eu comecei a me dar uma tontura. Só então eu percebi que estava relacionado com aquele alimento com leite que eu tinha comido. Ou seja, a pessoa teve um sintoma de tontura, que não foi exatamente um sintoma intestinal, mas caracteriza uma alergia ao leite, tá? Nós, seres humanos, o ideal era que a gente ingerisse o leite da nossa mãe, no nosso período de amamentação, e depois a gente tivesse o processo de desmame. Aí você vai me perguntar, ah, doutora, mas o leite não é importante para eu adquirir cálcio? De onde eu vou tirar o cálcio? Essa é a grande dúvida de muitas pessoas. Mas vamos raciocinar junto comigo. A vaca, quando ela, ela não produz cálcio, né? Na realidade, o leite da vaca tem cálcio, amamenta aquele bezerro, mas quando aquele bezerro, ele cresce e ele entra no desmame, ele vai tirar cálcio de onde? Se ele não está mais tomando leite, se ele para de tomar leite, ele vai tirar cálcio do pasto, do capim. Se não, ele vai ter osteoporose. Porque a gente pensa, ah, eu tenho que tomar leite para adquirir cálcio, se não, eu vou ter osteoporose. Então a vaca, todas as vacas, quando entrassem na idade adulta, era para ela ter osteoporose. Ela tira cálcio de onde? Ela tira cálcio das fontes vegetais. E nós também podemos fazer a mesma coisa. A gente recebe o cálcio do leite da nossa mãe, mas quando a gente entra no período de desmame, a gente adquire cálcio de outras fontes. Uma fonte muito rica em cálcio é o gergelim. Gergelim, por exemplo, é uma ótima fonte de cálcio, que a gente pode estar colocando na nossa alimentação, existe até o leite de gergelim, mas existe o cálcio nas outras fontes vegetais, brócolis, nos nandes, castanha, amêndoas, também são fontes ricas de cálcio. E na realidade, tem outro detalhe bastante importante. De nada adianta você ingerir cálcio se você não tem os outros nutrientes que estão relacionados com o metabolismo do cálcio. Por exemplo, para o cálcio se fixar no osso, é necessário de vitamina D. Sem vitamina D, o cálcio não se fixa no osso. É necessário também magnésio. Você sabia que o leite de vaca, ele tem seis vezes menos magnésio do que o nosso leite humano. Então, para você depositar cálcio nos ossos, você precisa de vitamina D, precisa de magnésio, precisa de vitamina A, precisa de vitamina K2. Você precisa de vários nutrientes que você não tiver junto, você vai ter osteoporose. E se você ficar ingerindo cálcio sem ter um nível bom de vitamina D, esse cálcio vai se depositar nas artérias e causar o que a gente chama de aterosclerose. Então, para que o cálcio realmente vá para os ossos, é preciso que todos os outros nutrientes estejam bons. Quando você ingere cálcio, não está escrito lá no cálcio, vou lá para os ossos. Ele só vai se tiver um comando e o comando vem da vitamina D e magnésio junto. Então, é preciso ter níveis bons de vitamina D para que o cálcio realmente se fixe nas artérias e você não tenha osteoporose. Então, achar que você vai beber leite, beber o leite de vaca e vai estar todo o problema da osteoporose resolvido, é uma ingenuidade. O ideal é que a gente beba o leite da nossa mãe na época da amamentação e depois a gente vai adquirir cálcio de outras fontes e parar de beber leite de vaca porque ele é bastante alergênico. A caseína, como eu falei para vocês, é uma proteína extremamente alergênica para o nosso corpo. Muitas pessoas estão aí cheias de sintomas, continuam bebendo leite, comendo queijo e orgutes, estão com a vida aí cheia de sintomas e não percebem que é por conta desse leite. Existe também um teste chamado de teste de intolerância alimentar para 216 alimentos mediados por IgG. Quando a gente faz esse teste, a gente consegue ver quais são as proteínas do leite de vaca que a gente tem mais sensibilidade e mais alergia. Se você é tipo aquele São Tomé que precisa ver para crer, realmente precisa ter certeza que você tem algum tipo de alergia ou intolerância ao leite de vaca, esse teste é bastante interessante. Planos de saúde hoje em dia não cobrem, mas vale a pena muitas vezes a gente fazer para ter certeza que aquele alimento ele está nos causando algum mal. E lá nesse teste você não vê apenas o leite de vaca, mas você vê outros nutrientes. Vê inclusive alimentos saudáveis que podem estar te causando algum mal e você nem sabe. Espero que eu tenha respondido as dúvidas de vocês em relação ao leite de vaca para desmistificar um pouco a respeito do cálcio, a respeito das intolerâncias, das alergias alimentares. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe para mais pessoas que tem mais gente que precisa dessa informação. Um beijo e até a próxima!